Universidade Dili realiza orientação para estudante Fon Rihun Idaressing. Vice-reitor 3 Universidade Dili Undil, Hugo Lorenzo da Costa Hateten, estudante Hamutuk Rihun Idaressing, que se faculdade nen, maquitou orientação, atuanei, belei e reconhecimento na história Universidade Nen, antes de o processo de aprendizagem. Eu lembro que atuanei a orientação, e 800 e tal estudantes atuanei a orientação, para atuanei, para comissões, economia, família, nós, em PECA, e tenha 11 horas, também não podia ser visto. Porque o número de registro é muito grande, e a comissão é fulano, toda semana, a rua de maio, e a minha 2 mil estudantes atuanei a registro. Neveitão, ou em feira, ou em magnífico retorno, e a abertura da Nens, orientação, ou em rua, e se abam a ser a marca. Senado Geral Universidade Dili, Martinho Soares explica, objetivo, orientação, atuanei, conhecimento geral, para estudante Fon Sira, com o mundo acadêmico, no cada faculdade, beleconhece, diaglio, Sira Nen, orientador Sira. na minicão, gente não conhece, produza do fato, e se sabe como eu aprendi, aprendi a sonhar nossa, e se estudar, no dia, durante a semana, Eric Liza, faz primeiro, a primeira mão, a primeira actividade, orientação, e se continua, a fazer a pequena quantidade de estudantes, A gente tem registração e administração de 10 mil e tal. Orientação nê hau iha loron terça feira né, no se remata iha quarta feira semana né, no total estudante neve participa iha orientação nê ha mutu rihun idaresin. João da Costa, BA RTT ali. Tchau, tchau.